Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável. Gostaria de agradecer a todos pelo feedback que tem sido dado. Estou muito satisfeito. Nosso canal vai crescendo devagarinho, muita gente compartilhando, muita gente divulgando esse conteúdo aqui, que vai deixando a gente motivado para manter a regularidade e manter o conteúdo. Eu gostaria de falar hoje com vocês um pouco sobre apego. As pessoas muitas vezes me têm como uma pessoa apegada, principalmente aos carros antigos, aos objetos antigos. Eu vou tentar dizer a minha impressão aqui a respeito disso tudo. Toda vez que vem de um carro é uma tristeza, é um sofrimento danado e a gente fica querendo ter tudo ao mesmo tempo, sabe que isso não é possível e tudo. Mas depois que passa, a gente vê que as coisas só fazem sentido dentro de um determinado contexto. Não adianta a gente ficar querendo reter tudo, ficar escravo das coisas em nome de um símbolo que às vezes, num determinado contexto, já não está fazendo nenhum sentido. Então eu queria contar para vocês uma história, a história desse carro aqui. Não sei se está dando para ver esse carro aqui. Esse carro é um Mercury, 1949, que foi usado pelo James Dean no filme mais famoso dele. Uma réplica, uma miniatura do Mercury e do James Dean. E eu tinha uma coleção de mais de 100 carrinhos nessa escala aí. Passei desde antes, desde menino, ficava procurando os carros e tudo, sonhando, pedi de presente para o meu pai. Depois, com o advento da internet, vasculhava a internet atrás desses carrinhos e tudo, até que meus meninos nasceram. E eles eram completamente alucinados por essa coleção de carrinhos. Pequenininho lá, menino de cola, ainda ficava olhando ali para o armário cheio de carrinho. Até que um dia eu virei e falei, ah, vai, deixa esses meninos brincar e tal. Brincaram, quebraram todos, não sobrou nenhum, além do Mercury, né, que eu resolvi guardar como um símbolo daquela época. Mas isso me fez muito bem, esse desapego fez muito bem. Essa sensação de que foi muito melhor os meninos terem brincado, muito melhor os meninos terem curtido essa coleção, do que ela ter ficado guardada a sete chaves. E acho que isso fez muito bem para eles, desmistificou aquela coisa do papai não pode mexer, né, aquela zona proibida que muitas crianças são criadas. Então, foi um exemplo de desapego que hoje a gente dá risada e acha que fez muito bem. Então, o apego, ele começa a virar um peso, né, quando a coisa deixa de fazer sentido, quando o contexto de vida muda, né. Quando eu era solteiro, era super legal ter essa coleção de carrinho, pensar que um dia eu poderia ter o carro na escala real e tudo. Quando os meninos nasceram, o contexto muda e fez muito mais sentido ver os meninos felizes, de brincar com aqueles carrinhos sofisticados ali e tudo mais. Então, o recado que eu queria dar é repense no seu apego, repense no significado das coisas. Sintomas psiquiátricos mesmo, depressivos, ansiosos, tudo, podem começar a aparecer quando o seu apego se torna excessivo. E isso passa a ser muito perigoso, passa a ser uma coisa que te faz muito mais mal, muito mais te escraviza do que te dá prazer. Então, sempre tentem colocar na balança, né, se está de fato me dando prazer, o custo de ter esse objeto, o custo de cultuar esse objeto, está valendo a pena? O benefício que ele me traz vale a pena? Ou é só um símbolo, uma ilusão de querer encapsular o tempo, de capturar o tempo e de parecer que as coisas sempre serão como você gostaria que fossem. Cuidado com isso, isso traz muita gente aqui no consultório e a gente acaba tendo que exercer o desapego meio que à força se a gente não se propõe a fazer isso voluntariamente. Muito obrigado a todos e até a próxima!